Música Plano piloto, 11 horas da noite. Estas imagens são do circuito de segurança de um prédio da região e mostram uma jovem andando apressada e assustada. O vídeo é curto, dura aproximadamente 10 segundos e são as últimas cenas registradas da estudante antes dela ser estuprada. Ela tinha acabado de sair da universidade onde estuda e ia para a estação de metrô da 112 Sul. Pois é, o estupro em uma das áreas mais nobres de Brasília aconteceu na última terça-feira. Quem acompanha esse assunto é a repórter Evne Araújo, que está no local onde o estupro ocorreu. E o estuprador já foi preso. Evne, boa noite pra você. Oi, Willi, boa noite. Boa noite a todos em casa. A polícia civil ainda tenta identificar esse homem que estuprou a estudante. Esse crime, inclusive, que foi repleto de requintes de crueldade, ele ameaçou a garota com estilete e, em seguida, a vendou com a própria blusa. Agora, esse não é um caso isolado, viu? Os estudantes de faculdades nas quadras 900 aqui da Asa Sul reclamam muito da insegurança na hora de seguir para o transporte público. A jovem tinha saído da faculdade particular na 913 Sul. Até a estação de metrô da 112, onde ela ia, são quase 3 quilômetros. Mais de 30 minutos de caminhada. Muitos estudantes também fazem esse trajeto todos os dias e contam. Não é raro ouvir casos de violência nessa região. Já teve muitos assaltos e a gente ficou com medo, assim, até arrastando e parada. Érica estudava à noite. Mudou para o turno da manhã justamente por conta da insegurança. O medo de ser a próxima vítima é grande. A gente não sabe se você vai chegar ali na esquina, você vai estar ao vivo, ou, sei lá, alguém vai te assaltar, ou vai levar seu celular, ou sua bolsa, ou com seus documentos. Quem mora em frente à praça da 113 Sul, onde aconteceu o estupro, reclama da falta de podre das árvores e da iluminação pública precária, o que facilita a ação de criminosos. Assalto, sim, recorrente. Leva um celular, carteira, bolsa, os moradores escutam os gritos de socorro. O estupro foi o estopim. Em outubro do ano passado, um relatório da Polícia Militar alertava para o problema. O documento foi encaminhado para a Nova Cap. O local estava muito escuro, estava ermo. E é um local que passa muitas pessoas. Então, era importante que fosse podado, que aí tem que ser o pedido dos moradores, para que trouxesse mais luz e mais segurança ao local. Depois da repercussão do estupro, funcionários da Nova Cap vieram aqui até a praça da 113 Sul, fizeram a poda das árvores e a limpeza do local. Sobre a reclamação em relação à iluminação pública, a SEB disse que vai trazer técnicos aqui para fazer uma manutenção nos postes. Além disso, a Secretaria de Infraestrutura vai fazer um estudo para ver a necessidade de implementação de uma nova iluminação pública. O que a gente pode constatar, nós que estamos aqui, é que essa região é realmente muito escura. Obrigado.